Chega pra cá Agora é a hora que eu beber Qualquer hora que esse camarada começa a cantar, bicho O coração chega a doer Menino Quero você Vamos, vamos A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma mirada Pra me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Pra me aproximar, tentei falar, amor de verdade A primeira vez que eu te vi Pra me aproximar, tentei falar, amor de verdade Vou me chorei Quando eu me ensinarei o seu dedo, tá me brigando Em outra direção, olhando E eu não me ensinarei Pra você Eu me deixo Que eu te vi E se derrindo, chora e sei querer 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 No começo, em todo o sonho, chamando com a fé A primeira vez que eu te vi O peito, o coração bateu e eu me deixo de mim Não me aproximar, sentir o corpo no meu dedo A primeira vez que eu te vi A meia paixão e sonho de te falar A voce A primeira vez que eu te vi A meia paixão e sonho de te falar A voce Não me aproxima e sei querer A meia paixão e sei querer Eu morri os seus caminhos, olhos filhar E eu não existia a voce Chora e sem querer É o veneno que sobe, morrido e azul E se divido Chora e sem querer O que eu já nunca me havia de ver Chora e sem querer Você não é chance de dizer Por qual eu estava apaixonado Por qual eu estava apaixonado Por qual eu estava apaixonado